E agora, que o final está próximo, então eu encaro a cortina final, meu amigo, vou dizer claramente, eu irei expor meu caso, do qual tenho certeza, eu vivi uma vida que foi cheia, viajei por cada uma e por todas as estradas, e mais, muito mais do que isso, eu fiz tudo, tudo a minha maneira, arrependimentos, eu tive um pouco, mas novamente, pouco demais para mencionar, fiz o que tinha de fazer, e fui até o fim, sem exceção, sabe, planejei cada curso projetado, cada passo cuidadoso, o percurso, e mais, muito mais que isso, eu fiz tudo, tudo do meu jeito, sim, houve vezes, eu sei que você sabe, que abocanhei mais, do que podia mastigar, mas apesar de tudo, quando havia dúvida, eu engolia, e cuspia, enfrentei tudo, e me mantive no alto, eu fiz tudo, tudo, do meu jeito. Eu amei, eu ri e chorei, tive minhas falhas, minha parte de derrotas, e agora, que as lágrimas cessaram, eu acho tudo tão incrível, e pensar, que fiz tudo isso, e talvez eu diga, não de uma maneira tímida, ah não, eu não, eu fiz tudo, tudo, a minha maneira. O que é um homem, o que ele tem, se não for a si mesmo, então ele não tem, que dizer as palavras, que sente, e não as palavras de alguém, que se ajoelha. O registro mostra, que eu suportei os golpes, e eu fiz tudo, tudo, do meu jeito. Eu amei, eu ri e chorei, tive minhas falhas, minha parte de derrotas, e agora, que as lágrimas acessaram, eu acho tudo, tudo, eu fiz tudo, tudo, a minha maneira. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma